A mudança de hábito dos brasileiros na hora de se alimentar mudou por conta de tudo que está tão caro, né? A gente acabou de falar aqui sobre essa questão, os alimentos subiram e por conta disso as pessoas tiveram que mudar o seu hábito alimentar. Com a inflação nas alturas, tem forçado os três lagoenses a mudar o hábito na hora de comer. O último índice nacional de preços ao consumidor divulgado pelo IBGE mostra o quanto os alimentos subiram. O leite longa vida sofreu um reajuste de 22,27%, o pão francês aumentou de 1,47%, o feijão carioca 4,25% e até as frutas também subiram 4,03%. Essa inflação só mostra a dura realidade do consumidor ter na hora de se alimentar diariamente. E com menos dinheiro, o jeito é buscar alternativas. Ah, sim, com certeza, né? Às vezes acabamos até comendo no serviço, né? Para poder tentar substituição de carne por ovos, qualidade mais... É assim, o ovo também é... É caro. Sim, sim, tá tudo caro. Mas a gente tem que tentar substituir. A alimentação encareceu muito, o gás, tudo, né? Ah, certo. De nada. De nada. Era isso. Ah, com certeza. Com certeza, porque tá caro. Teve que mudar muita coisa. Quem tem criança, teve que mudar bastante a alimentação. Criança tem que levar mais alimento para a escola, chega em casa com fome. Tudo tem que trocar. Teve que trocar totalmente, tudo. Eu troquei as marcas dos produtos, só que tem uma hora que não dá. Não tem mais opção. Só isso. E tá difícil assim mesmo. E neste cenário, mudanças de hábito. Se você não consegue mudar a alimentação, uma das alternativas é o lanche. Talvez não seja ideal para a sua saúde, mas para a saúde financeira, acaba compensando. Ainda de acordo com os dados divulgados pelo IBGE, a alimentação fora do domicílio teve uma alta de 1,27% em julho. O lanche houve um acréscimo de 2,18%. Quanto à refeição, 0,92%. Este empresário no ramo de alimentação notou esta mudança de comportamento. No período da manhã, dava um pouquinho mais de movimento. Hoje eu sinto um pouco da queda no período da manhã, antes das oito. Só que no horário de almoço, a gente tem uma frequência muito boa, uma rotatividade muito boa de clientes passantes aqui. Eu tô num ponto privilegiado, só que eu sinto sim que houve um aumento no almoço. Tanto com relação a faturamento também, a gente já percebeu isso. Agora, final de mês, eu acho que é normal para todo o setor dar uma caída. Chega no final do dia, por volta das 4h30, de 4h30 para 6h da tarde, que é o horário que o período do comércio está fechando, também o pessoal aproveita para fazer alguma compra, pagar alguma coisa e aproveita para fazer mais um lanche antes de ir embora para casa. Talvez esse finalzinho de tarde seja até a janta deles, né? Porque como a economia está girando e tal, mas as coisas estão subindo muito, talvez eles acabam economizando comendo um lanchinho antes de ir embora para casa. Coxinha enroladinho só de olhar já enche a boca de água. Cada pessoa tem a sua fritura favorita, mas é preciso ter atenção e evitar excessos para não trazer complicações à saúde. Os principais fatores de risco estão associados ao ganho calórico, além de impacto à saúde cardiovascular e gastrointestinal. Por isso, o empresário implementou o prato feito, mais saudável e barato. Inclusive, quando a gente foi implantar isso, a gente pensou assim, pô, acho que a gente tem que implantar o negócio para não tirar a venda do salgado, né? Do nosso lanche. Então, isso foi feito e está dando certo. A gente implantou um prato feito, né? Todos os dias a gente lança um prato diferente, até para não enjoar, né? Então, a gente está atraindo clientes que ainda não frequentavam aqui ou que frequentavam pouco e acabou frequentando mais, né? Por causa do almoço. É, comer salgado todo dia também, além de não fazer bem para a saúde, enfim, enjoa também. Então, agora a gente tem um almoço, a gente serve de segunda a sábado, certinho. Então, está dando certo, está dando resultado, a gente está sentindo bastante procura, está legal. O pessoal, eles estão buscando variedades justamente por conta da economia, né? Não está fácil para ninguém, então o cara acaba colocando na ponta da caneta, assim, Ah, o que compensa, eu comer um salgado, eu comer um almoço, né? Então, eles fazem essa conta, mas está legal, está fluindo bem, a gente não pode nem reclamar de ser.